E aí galera, beleza? Seguindo mais um vídeo. Pessoal, vou assinar você como está ganhando o item da capa, né? Então é o seguinte, pessoal, você vai resgatar um código, tá bom? Então, você vai vir nessa página do canal na descrição, você vai clicar aqui, ó, onde eu tô mostrando com o mouse, tá pessoal? Você vai ter que cadastrar pra resgatar um código, tá? É bem simples resgatar o código, tá pessoal? Você vai clicar aqui, ó, mas aí você tá esperando. Aqui, galera, é o seguinte, você vai escolher, é... tem a opção aqui, ó, vou traduzir pra vocês verem, ó. Tem a opção aqui, é se inscreva online, e se você já tiver uma conta, né, aí você entraria, mas... Você vai clicar aqui, ó, pra... é, clicar aqui, ó, pra participar, né? E aqui você vai ter que cadastrar, ó, então você vai usar o seu nome, que seria o primeiro nome, né? Você vai usar o endereço de e-mail, tá? Eu uso o endereço de e-mail válido, use uma senha, tá? Escreve uma senha aí. É, utilize o seu último nome, que seria o sobrenome, é, código postal, é, data de nascimento, depois, tá pessoal? E número de celular, tá bom? Depois, pessoal, você vai clicar aqui, ó, eu concordo com os termos e condições, tá bom? E você vai clicar no próximo aqui, tá pessoal? Então eu vou selecionar aqui, né galera, a mesma informação, e vou para o próximo, tá bom? Aí a próxima aqui, pessoal, já tá traduzido, tá, pra vocês. Mas aí você vai selecionar aí, né pessoal, em qual local você ouviu falar sobre vans, né? Sobre vans, seleciona aí, tá galera, é uma dessas opções. Aqui fala quantos anos você tinha quando comprou seu primeiro par de vans, né? Bom, aí você seleciona aí, né, alguma data aí. Aí aqui fala qual é o tamanho do seu pé, né galera? Você marca aí também. E também aqui, né pessoal, fala pra você contar três coisas que você gosta de fazer e tal. Você seleciona aí, tá pessoal? É bem simples essa opção, tá bom? Vou selecionar aqui e vou para o próximo, tá bom? Terminei aqui, tá pessoal? Depois você clica lá para o próximo, vocês esperam, tá pessoal aí, né? Aí vai aparecer galera aqui, ó, essa parada aqui, ó, do item, tá vendo, da vans. Só você procura aí, tá galera, o item virtual exclusivo no Roblox. Quando você tiver cadastrado, você vai ter essa opção aqui embaixo, pessoal, ó. Resgatar agora. Você clica, tá bom? Como vocês podem ver, vai aparecer o código aqui pra vocês, ó. Vocês ocupem esse código aqui, ó. Aqui está o seu código. Serve nessa página do Roblox aqui, ó. Vai utilizar o código aqui, tá? Qualquer um pode fazer isso, tá pessoal? Aí você vai ver aqui a parada de eu não sou robô. Tá? Você vai estar clicando aí. Aí aqui eu vou ver qual que é o meu, no caso aqui é o computador. Vou selecionar aqui o computador. Se você fizer tudo certinho, você vai estar resgatando o óculos. Muito simples e fácil, tá bom? Então é isso aí galera. Ficando por aqui, né? Você está no próximo vídeo. Ficando por aqui.